Mano, se tem uma coisa que eu não gosto em jogar jogos de Pokémon, são as cavernas, velho. E nós vamos explorar uma hoje. Fala, galera! Tudo bem? Tudo bem? Bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal ZookGP Play. E no vídeo de hoje, galera, você vem com mais um vídeo de Pokémon M.O. aqui no canal, velho. E no vídeo de hoje, vamos estar explorando aí um monte Coronet, tá, galera? Que é um... um... uma caverna, vamos dizer assim, lá do Pokémon Platino, tá? Nós estamos jogando aí, pra quem não conhece, Pokémon M.O. É um jogo de Pokémon online, tá? Eu estou fazendo o modo história do jogo, que basicamente é a mesma coisa que tem nos jogos de Game Boy, né? Normal. E nós vamos estar fazendo e explorando um monte de Coronet aí no Pokémon Platino em Unova. Unova não. Ai, caramba, ensinou. Olha eu falando errado. Então, galera, desde já, se você não conhece o jogo, quer ficar por dentro das notícias desse jogo aí, então faz o seguinte, deixa o seu like, se inscreve aí no canal, ativa o sininho pra não perderem mais o vídeo, que isso é bem importante pra gente aí continuar crescendo aqui no YouTube, beleza? Aproveita também, sabe o que você faz pra mim, se você quiser baixar esse jogo? Pra mim não, pra você também, né? Tem um link na descrição do vídeo, na área de downloads, que eu ensino como baixar e instalar tudo aí do jogo, beleza? Inclusive, eu tô precisando atualizar esse vídeo. Mas ele ainda funciona, tá? Tá tranquilo, dá pra você entender tudo certinho, mas eu preciso fazer outro. Então, galera, aproveita também e compartilha com o seu amigo aí essa gameplay de hoje. Então, vamos lá. Aproveita e comenta, né, cara? Tem que comentar também, que comentar é legal pra mim saber o que vocês estão pensando também, né? Então, vamos fazer o seguinte, bora lá pra gameplay. Bom, galera, eu tô aqui no centro do Pokémon agora. Primeiro, deixa eu curar meus bichinhos aqui. Eu quero dar uma olhada também como que tá eles aqui. Eu quero ver quem que eu coloco na frente, né, cara? Quarenta e três, quarenta e quatro, eu acho que é o Gastrodon mesmo. Quarenta e quatro, quarenta e quatro, quarenta e quatro. É você mesmo, Gastrodon, vai lá. Beleza, eu vou ser o meu pontinho aqui, eu vou botar mais pra cá. Cara, eu acho que a gente vai ter que ir agora, se eu não me engano, pra rota de... do Monte Coronete, onde que tem as paradas de gelo lá, né, cara? Eu acho que é na rota 211. Eu acho que é... Eu acho que é a 211. Deixa eu ver se eu acho ela aqui. Cara, onde que é a rota 211 aqui, mano? Aqui. Será que é pra cá? É a direita da rota 211. Vamos pra Cidade Eterna. A gente vai pra direita aqui pra ver, né? Vamos ver. Aqui a gente tem como passar. Não lembro se tem passagem aqui. Acho que tem. Eu acho que é aqui mesmo. É no Monte Coronete mesmo. A gente vai seguindo até chegar na... Uma rota, se eu não me engano, de neve. Eu não lembro agora muito bem. Mas eu acho que é isso mesmo. Eu vou batalhar. Porque eu quero upar, né, meu Gastrodon, então. Sim, bora. É, cara. Gameplay de Pokémon M.O. sempre demora um pouco mais, cara. Então... Então pra quem tá acostumado a jogar Pokémon M.O. Sabe como é que é a parada aí, né? É que, né? O Monte Coronete. É isso mesmo. Rota 211 e Monte Coronete. Agora a gente tem itens, né? Pra gente empurrar as pedras. Essas paradas assim. É, tem uma pedra ali, né? Inclusive. O bom que nessa caverna aqui do Monte Coronete, cara, tem muito, muito item, cara. Bom ainda. Revive, né? Aqui é level 16, né, mano? Então pra gente acabar a Gameplay logo, acho que eu vou ter que ir mais rápido. Caraca. Toda hora. Cara, pra gente não ficar muito parado aqui. Ó, igual. Quem quer achar a Shiny, galera? Por exemplo, Pokémon Shiny. Você não pode... Você não pode ficar usando... Ué, caramba. Pera aí. É mais um Pokémon capaz de empurrar pro lado. Então, cadê? Ué, não entendi por que que não tá indo. Ah, tá. Eu acho que é porque eu não tenho o item. Tá, beleza. Eu vou ver aqui o item e já volto pra vocês. O HM já... Eu vou colocar ele aqui e já volto. Pera aí. Bom, galera. Eu não ia mostrar, mas eu vou mostrar, tá? Pra agilizar. Porque é preciso mostrar isso aqui. Vou usar aqui o Strange, tá? No Infernape. Eu vou trocar pelo Rock Smash, tá? Por que, galera? Porque aqui... É... Os HM, ele é... Pera aí. O que apareceu? Não sei. Acho que não deu, não. Pera aí. O HM. Beleza. E... Strange... Strange é pra empurrar, né? Eu acho que é isso mesmo. Eu tô colocando certo. Eu acho que não pode trocar. Antes poderia trocar. Vamos trocar pelo... O Cut. Ah, um HM não pode substituir outro HM. Poxa, antes podia, né? Que chato. É... Deixa eu ver aqui. Gastrodon. Deixa eu ver os golpes do Gastrodon, tá? Ah, beleza, mano. Eu vou trocar pelo Body Slam aqui mesmo. Foi. Vai ter que ser isso mesmo. Depois, esses Pokémon aqui não são Pokémon que eu uso pra... Pra... Meu PVP, não. Então, tudo bem. É só pro modo história mesmo. Ah, ganhei um Power Gem. Um ótimo TM. Caraca, velho. Vai aparecer muito Pokémon, cara. Eu não vou tirar, bicho. Vou fazer o seguinte. Vou dar um pause e volto quando eu estiver pegando os itens, essas coisas assim, beleza? Deixa eu fugir aqui. Ah, eu já tô empurrando já. Eu tô indo sozinho aqui. Ah, aqui tem item. Lá em cima também tem item, né? Peguei um Escape Hope. Eu vi um item lá em cima. Eu sei que tem. Aqui já é com... Ah, caramba, cara. Tinha bichinho aqui. Nossa, é muito difícil, cara. Toda hora vem Pokémon. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou... Eu não sei se eu tenho... É... Repel. Tem. Tem Max Repel aqui, porque senão vai ficar... Pra gente passar, vai demorar mais, né? Mas a gente precisa pegar item, essas coisas assim. Então vamos assim, é mais fácil. Pegou? Pegou. Harry Candy. Bom, bom. Não sei se pra baixo tem alguma coisa. Acho que não. Nem dá pra passar também pra baixo. Eu acho que é lá em cima mesmo. Aqui. Deixa eu ver onde que eu saio. Não. Aqui a gente já saiu antes. Pera aí. Eu acho que... Ou não. Não. É... Rota 216. Tá. É a rota 216 que a gente precisa chegar, se eu não me engano. Vamos ver. É pra cima, então. É o único lugar que tem. Acho que é isso mesmo. Nossa, a caverna é bem grandinha, né? Pro sinal. Ah, vou ter que usar Defog, cara. Quem é que tem Defog mesmo? Não lembro quem é. Qual o meu Pokémon que tem Defog. Ah, é o Glyscore. Usar Defog. Beleza, vamos lá. Foi. Titi, titi. Nossa, tem água também. Aqui tem muita coisa pra você usar. Passando um monte de coronete. Aqui é só subindo. Mas eu vou descer. Aí eu vou pegar item, né? Pegar item. Olha, já tinha... Sabia. Gravelor. Cara, pra quem gosta aí, velho. Deixa o like, beijo. Que é muito importante pra gente aí. Eu quero que vocês... Deixem nos comentários se vocês gostariam de ver live, cara. De Pokémon M.O. A gente tá acertando as coisas aqui. Primeiro tem que acabar o modo história, cara. Pra eu fazer live pra ficar bem legal, entendeu? Porque o modo história, como eu tô fazendo série. Então, tem que ser em vídeo, né? Senão, quem tá acompanhando, perde. SoftStand, beleza. Ali tem outra entrada também pra gente ir. Ai, caramba. O que que eu fiz? Eu acho que eu me prendi aqui, hein? Será que eu me prendi? Não, dá pra passar. Dá pra passar. Chegou de ter me prendido. Mas tudo bem. Nossa, achei que eu não ia conseguir, cara. Será que o que que tem aqui nesse lago? O cara tá pescando aqui. Vamos ver. Achei um Pokémon. Ah, Borbosh. Tá, legal. Barbosh, né? Na verdade. Tem gente que pergunta como que eu tô usando o Surf, cara. Eu tenho um negócio aqui chamado Ocarina, tá? Esse aqui é um item. Eu já fiz vídeo sobre ele. É um item bastante útil. É bem carinho, tá? Bem carinho mesmo. Tanto ele, quanto o do Fly aqui. Eu também tenho uma Ocarina Fly. Ocarina. Será que tem alguma coisa aqui? Tem. Tem mais uma Pokébola aqui. Caraca, quanto item, cara. Que legal. Não sabia que tinha tantos itens aqui, não. Sinceramente. Eu não precisava fazer isso. Tudo bem. Vamos lá. Little Clay. Não sei pra... Sinceramente, eu não sei pra que serve esse item que eu peguei agora, não. Ah, aqui já foi. Vamos ver lá em cima. Vamos dar uma rodada aqui. Eu acho que tudo já foi, né? Já. Acho que aqui eu posso vir direto agora. Agora, acho que a gente sai da caverna. Ah, Yellow Shard. Achei um Yellow Shard aqui, cara. Cara, é uma coisa. Sempre... Sempre confira essas pedras, cara. Eu errei ali de não ter conferido, tá bom? Ah, cheguei. Mas, peraí. Peraí. Ah, aqui tem Never Miltice. Tá, beleza. Talvez a gente precise desse item, né? Que ele tá sozinho aqui dentro. Vou dar uma conferida em algumas pedras ali. Antes da gente finalizar, né? O vídeo, né? Caramba. Tem que usar a Defog de novo. Cara, olha. Igual eu falei. É sempre que eu falo essas dicas, cara. Confira aqui essas pedras. Que essas pedras tem itens que são vendidos caros, tá? São itens caros que você pode vender. Vamos ver de novo se a gente acha alguma coisa aqui nessas duas. Apesar que aqui tinha um item, né? Também uma Pokébola. Então... Vamos usar outro Repel aqui. Esses espaços vazios aqui também, ó. Dá uma conferida neles. É, acho que não vai ter mais nada, não. Vamos lá, então. Pra rota. Agora, nova rota. Chegamos aí. Eu acho que... Eu não lembro. Acho que é 16, né? Essa rota aqui. É isso mesmo. Rota 216. Vamos ver aqui. Aqui vai falar que é... Só fala muito Coronete. Tem uma árvore aqui no meio do caminho. Olha, aqui tem uma passagem. É bom. O ruim, cara. Aqui não tem como ir de bicicleta, velho. Olha só. Você afunda na neve. Qualquer coisinha, cara. Eu vou fazer um vídeo só nessa rota aqui, velho. Será que tipo de Pokémon tem aqui? Vamos conferir? Vou conferir naquela de... É... Naquela de baixo ali primeiro. Não teve nem batalha, né, velho? Caraca, Snizzle. Legal. Já sabemos onde que a gente pode procurar Snizzle, né? Quando a gente for... Quiser fazer um competitivo, né? Vamos lá. É tipo... 33. Ótimo lugar pra mim treinar, tá? Muito bom mesmo. Vamos ver. Quanto de XP que vai dar esse bicho? Waterpulse. Vamos ver se os Snizzle daqui são fortes também. É porque é muito longe também de... Não sei. Talvez é longe de... Sendo Pokémon. Talvez nem compense, né? É... Essa menina é batalha? Será? Tô com medo de lutar e fui batalha. É batalha. Ah, velho. Eu vou batalhar com ela aqui então, né? Já que a gente tá aqui. Eu não queria batalhar ainda nessa rota não, mas vamos lá. Tem dois Pokémon, tá de boa. Vamos terminar pelo menos a nossa batalha aqui. É... O Waterpulse. Eu vou usar um Hyper Beam em mim. Nossa, vocês viram isso? Qual leva esse Porygon? 40, mano. Aí me quebrou. Vamos lá. Luxray. Byte. Eu sei, cara. Que era pra ele tá acertado. Melhor, mas vamos com Thunder Fang mesmo. Chega o Byte adiantar mais coisas, né? Beleza. Deixei Flind. Thunder Fang. GG. Polygon 2. Já era. Nossa, foi difícil, hein? Os caras aqui é level 40, mano. Vamos lá. Thunder Fang de novo. Fake Out. Não vou conseguir atacar nessa rodada. Cara, eu tô doido que a gente tem... Mano. Vocês viram esse, hein, pô, mano? Vocês vão tomar na ferrada agora comigo. Mano, você já viu um Pokémon... Um Pokémon voador apelão? Tá aqui, mano. Star Reptile com Close Combat, mano. Nossa, mano. Que Pokémon counter do caramba esse Star Reptile, velho. Sério. Muito bom. Então, galera, é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje, tá? Lembrando que... Deixar o seu like, se inscrever no canal... E ativar o sininho pra não perder nem mais um vídeo aqui no canal, beleza? Então, eu acho que no próximo vídeo eu já faço vídeo aí nessa rota aqui logo de vez, tá? Eu tô querendo fazer assim, que assim eu jogo, tá? Senão eu fico, às vezes, um dia sem jogar. Então, desse jeito eu vou jogar todo dia. É mais fácil, beleza? Então, galera, valeu. Fica assim. Até mais e fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho